Olá, violinistas! Eu sou a professora Bianca do Instituto Dachê e hoje iremos falar de um dos tópicos do vídeo O que é preciso para iniciar violino? Esse tópico é a espaleira. Existem diversos modelos para diferentes tipos de corpo. Agora, qual é a sua? Como ajustar? Eu preciso usar ou não preciso? Podemos te ajudar caso alguma dessas dúvidas seja sua. Alunos geralmente que não utilizam a espaleira são alunos baixos ou pessoas que têm um pescoço muito curto. Geralmente um pouquinho mais cheias. Caso essa seja a sua realidade e você ache que o violino está escorregando você pode colocar um pano ou flanela com suporte. Existem pessoas que mesmo sendo mais altas ou com o pescoço não muito curto preferem não utilizar a espaleira. Então ela geralmente utiliza uma espaleira chamada Magic Pad que você coloca com o silicone na parte de trás do violino ou encaixa caso o modelo seja de outro tipo que a gente pode mostrar em uma imagem aqui ao lado para você. Então o silicone você vai encaixar no violino dá mais aderência. Temos também a esponja para quem não se adaptar à espaleira convencional mas também não consegue usar sem nada sem espaleira acaba ficando às vezes baixo demais então a esponja ela se ajusta com o seu corpo mais do que a espaleira convencional mas é necessário trocar ela geralmente de dois em dois anos mas ela é baratinha. Agora vamos para a espaleira convencional a que grande parte dos violinistas utilizam essa aqui Agora como ajustar? Você irá encaixar o lado mais largo dela embaixo do lugar que está a sua queixeira desta forma Para ajustar os dois lados é muito simples caso você seja muito magro e não tenha um ombro largo você pode encaixar a parte mais fina mais alta até completar o espaço vazio do lado do seu peito Caso você seja magro demais e não tenha um ombro largo você pode encaixar a parte mais fina mais alta até completar o espaço vazio do seu peito e a parte mais larga da espaleira deixe baixo o suficiente para que a sua cabeça não fique para baixo ou virada Caso ela esteja alta demais o violino irá fazer um ângulo de 90 graus com você e sua cabeça terá muita dificuldade e ficar reta ela ficará levemente para cima então quando ela está baixa demais quando ela está alta demais se o mínimo dela ainda não está alto para você experimente colocar a parte mais larga longe e a parte mais fina mais perto da sua cabeça irá trazer um efeito de encaixe diferente agora é com você experimente teste e veja o que é melhor para você obrigado por assistir e esperamos vocês em outros vídeos deixe o seu like e suas dúvidas aqui nos comentários abaixo tchau abraço Magic Pad Magic Pad Magic Pad Magic Pad tinha que ser né foi minha mãe não esqueça de deixar ele cobre o problema hoje aqui como é que eu entorno telling eu eu знаю eu 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 Tchau.